Eu falei que esse bicho é vergonha, com grandes maluvidades, vem grandes pisos no meio dos carros. Ué, que que pode, maufo, sou o Vozes do Titio na minha cabeça. É foda, mano, ter que dar entrada agora em seguro de pervade. Lá no ML Liberação de Corpo, já pensamos, cheiro de talca esse aqui de menino novo. Opa, Titio. E o caviar com bacalhau, Titio, já tá pronto? Vamos comer ovo. Seu Titio. Uma pessoa estrogonoficamente sensível. Meu irmão, essa aveia tem que tomar o rupinal hoje. Titio ia levar mal não, mas Titio era... Uma pessoa muito inoxidável, mediocraticamente, reluzente, beautiful. Que menino vai crescer? Criar cabelo nos ovos? Sair dessa vida de variação, poiqueiros? E vai virar um bom menino. Uma pessoa helps. É, o que, mano? Até parece. Ai, tu maluco, esse teu maracujina, mano? Deixa atazanar meus ouvidos aqui, porra. Vou dar a entrada logo na pensão do Titio, mano. Raparigar com esse dinheiro aí, meio... Bicho doido agora, meu irmão. Não tem isso, não. Não há limites pra mim. Quê? Me não queima. E aí, batalho? Ó, menino, fazendo vuc-vuc, boquinhazinha careca. E aí? Foleira, já é de meu pai, mano. Falando com o putarinho o dia todo. Dá assim pra baldear um pouquinho, menino. Chama lá teu parceiro lá, ó. Fábio careca. Chupa a ponta. E aí, meu filho? Vamos jogar um pouquinho e tal. Minecraft, um LOL. E aí? Sou hétero, mano. Eu era pivete, mano. Nós jogamos era muito diabéis, mano. Tá desvirtuando. Quando eu não tinha sexo, mano. Nego agora é sujeito homem, mano. Fazer um negócio sério e tal, mudar de vida. É mesmo? O que, basicamente? Algo tecnológico e tal. Roubar banco. Ê, tipo isso, faz isso aí, mano. Onde é que tá levar esse mais doleio mais do, mano? Pra onde, homem? Ora, pra cachorrada, mano. Só fica aí, ó. Querendo abrir a caixa de peidora. Sendo besta. Tá na hora de parar com essas viadais, mano. Um animal mesmo, viu, mano? Fala da puta desse, mano. Paga quatro mil reais pra mim lá na Unifor e ficar me chamando de besteira, mano. Quatro mil reais eu fecho ao cabaré, mano. Ê, cocagado. É isso aí, mataram seu tio, foi, mano? Meu irmão, isso é passado, pivete. Agora o nego vai pegar o dia da pensão e fazer uma festa. Cê quer raparigueiro? Mete o fole, filho de rapariga. Aprende seu imundo imoral. Vai beber meu sultaguinho. É ok, macho. Eu não estudei isso aqui, não. Eu só estudei o verbo to be, macho. Diabo é isso. Paga de emprego com o Jardim. Procure seu ajudante de servente que faça amor com a bonda. Fala galera! E aí, gostaram do Homem-Aranha Mano Vido 2? Então dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Kuma Cômico agora está no Instagram. Siga a gente, Kuma Cômico Oficial. Temos também o canal 2, dele vlog. Lá você pode conferir os bastidores das gravações. Siga os nossos animadores. E é isso aí, Jones. Obrigado pela sua atenção. Fala! Cheirou cair, comeu, morreu! Mas que ribotário! Ei, meu satanás, é? Ei, menino, gorou o ovo, viu? É fresca-fresca. Mas não fica frescando, não. Se me achar, eu te dou um pirulito na cabeça vermelha. Vem, vem, vem. Tá esquentando, tá esquentando. Pode vir. Coca-Cola, espumando, pima de bolo no cu do elefante. Urubu não tem cabelo. Detrás de ti, imbecil. Aí dentro. Aqui, branqueiro safado. Falei-me. E aí, doidinho? Sabe a piada? Do não e nem eu? Não, nem eu. Viva! Que sabendo aí, viu, menino? Machucando o úterozinho das bichinhas de trás no Hotel 3000. Ei, cabeção. Tá achando que teu pau é que nem rabo de calanga? É uma cara e cresce de novo? Sem vergonha. Bichinha cagava teu leitinho. E agora tá cagando o leitão. Cuidado, mina. Agora o peixe não tá te pegar, viu? Não. Ahahahahahah! Ei, 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 ei. Não, não. E aí, ei, 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 ei... Eu, eu, eu...